Música Aqui eu vou fazer os 4 cantos da feira de águas belas para vocês se gostarem do vídeo Deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E vamos mostrar o que a gente não mostra no primeiro vídeo, vamos mostrar no segundo vídeo E aí vaqueiro? Primeira Vamos mostrar aqui Essa parede de boi de carro aqui Bom dia vaqueiro Primeira Tá pedindo quanto nessa máquina? Pedindo quanto? Onze 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 mil reais aqui Tá pedindo onze mil reais aqui Primeira de luxo Pedindo onze mil reais Primeira Alô vaqueiro, boa feira aí Opa vaqueiro Quanto é essa pessoa juntinha aí? Seis milhão Seis milhão Manso topado aqui Aqui é assim É desfile E esse aqui? Dois seiscentos Dois seiscentos É desfilando hoje aqui Primeira Dois seiscentos O raçadinho aqui Seis de quinta Esse aqui Tem do muito aqui Primeira Bora trabalhar Fala Mané São Paulo Primeira de luxo Primeira Como é que tá as coisas? Boa mesmo? Primeiro Quanto é essa junta de boi de carro aqui vaqueiro? O que é dois mil? Dois mil reais Pedindo dois mil reais Pedindo dois mil reais O pessoal aqui Tem duas com viseu Os viseu estão aqui A minha vida é que foi essa moja aqui E aqui eu encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo Deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E vamos para o próximo vídeo Se Deus quiser Fique com Deus Que a gente fica com ele por aqui Um abraço a todos Que assistem o canal Dois Valpinto Pau aqui Vai descendo Acabando a feira Comprou? Vendeu? Já comprei Já comprei Já comprei Já comprei Agora candeeiro Quanto é no vídeo Candeeiro? Quanto é no vídeo Quanto? Essa é dois Está vendendo por dois Está vendendo por dois A mojada Viu Mais dois Mais dois Candeeiro Vai desmantelado Quanto é no vídeo Vaqueiro? Primeira Quanto? Isso é dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil reais Primeira E os dois Para o bezerro? Três setecentos Três setecentos Três setecentos Três setecentos Caminhão Quirino Primeira Primeira de luz Quanto é no vídeo aqui Vaqueiro? Quatro e oitocentos Quatro e oitocentos Amorjada Amorjada Quatro e oitocentos 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 5 mil Paridinha Paridinha, 5 mil Arrumada Zerinha ao pé aqui E aí Roqueiro Primeira Aparece com ela 5 mil tem o preço de vender Tem o preço de vender Agora é embalada mesmo Qual o leite dela hoje Tá com 17 Tá com 17 Primeira de luxo Acabou aí Eu vi já 25 mil Primeira de luxo Valeu vaqueiro Aqui De quem é essa aqui Sabe não É o gato de tonho Não tá por aqui Vai mais de matelada Na feira hoje Pouco gado na feira Pouco gado mesmo Pouco gado na feira Aqui as potências do gado Aqui ó Fica só De camarote aqui ó Beleza por vender a como aqui Vou dar 200 A como A 1250 Que é mil Uma boiada que foi vendida aqui A 1250 Aqui ó Uma boiada aqui ó Um boi grande pelo meio aqui Vendida a 1250 Um gado desse tamanho aqui ó Vendo aqui Um gado desse aqui A 1250 Vendida a 1250 aqui ó Meu amigo candinheiro E aí candinheiro Aqui é meu peixe Um abraço pro povo de Ouro Branco Obrigadão E o rapaz da que comprou os bezerros Tem visto ele? Todo dia nós irei lá De que a bezerra já adoeceu no Nissatu Soltar um gado daquele ali Na catinga Valeu Ari Um abraço aí E aí Eita boiada E aí Foi vendida aqui já tudo Isso aí Quanto é o tourinho amarelo aqui Amarelo e branco Já foi vendida Mudou de ovelha pra comprar gado aqui O negócio é negociável Ô vaqueiro Você mudou de ovelha pra gado O negócio tá melhorando Pra mudar pra outra coisa maior Pra carro depois avião Mas tá gostando do ramo? Vai tá pra pagar o dinheiro do saldo É melhor do que lá? Não é uma coisa só É uma coisa só É só pegar a base aqui Porque a base é diferente A base é diferente É a base é diferente É você pegar o manejo daqui E vai se bota O investimento é mais fraco É mais fraco Aqui é mais alto Aqui um pouquinho Vai pra escapar Dá com certeza Eu acho melhor isso aqui Do que o de lá Valeu Raquel Boa feira aí Porque a pregada aqui é maior do que a de lá Com certeza Isso é sem dúvida Valeu Na hora Não compensa Vaca abaixo de 20 litros Pra você criar Pra dar ração Não adianta não Mas tem o preço de vender Comprando as três Comprador já tá chegando Quando você vê a rua De anda assim Pelo menos tá junto o preço É Pelo menos anima a gente Anima Aí quando você Bota o animal lá Fica só você do lado Bora neném Bora interessa Chega pra cá Aquela outra é sua também não Chega pra cá Tu tá comprando vaca de caba de longe não Aquela é toda É não Mas tem outra boa ali também Compa nove mil conta aí Medida nove Três novilhos Subindo de vinte e cinco aqui Gado subindo de vinte e cinco Leite deu a reagir E farelo baixou um pouco E o pessoal vendendo vaca O animal vinha com muita raça aqui Olha o preço lá em cima Quer deixar no celular Arrocha aí vaqueiro Quer deixar no celular Arrocha aí Hoje tem vaca de leite com força Hoje na feira Bota aí Oitenta e sete Oito nove um Oito nove um Nove oito um Zero nove Quarenta e cinco Noventa e sete Isso Tá vivo Arrocha o dedo aí Pra comprar vaca boa aí Um galeguinho da furna Que ele tá lá Galeguinho da furna É quem tem vaca boa É sua essa vaca Oito nove um Oito nove um Oito nove um Oito nove um